Quem não sonha em ter um futuro financeiro tranquilo, não é mesmo? Mas, para isso, é preciso poupar e também se planejar. É aí que entra a Previdência Privada, uma forma de investimento que tem atraído cada vez mais pessoas. Quem deseja ter um futuro tranquilo precisa de planejamento financeiro. Uma das maneiras de se preparar é fazer investimentos em Previdência Privada e assim obter recursos para não se preocupar. Este é o caso de Nathanael, que já pensa na formação universitária da neta. Quando a Nathalie, nossa netinha, nasceu, minha esposa e eu, a Senira, nós quisemos investir no futuro dela. Com apoio da família, a pequena Nathalie, de 7 anos, ama os animais e já sabe o que vai estudar na faculdade. O que você pretende ser quando crescer? Veterinaria. Sempre organizado com as finanças, Nathanael investe há muitos anos e, com orientação, consegue planejar o futuro com segurança e tranquilidade. Quando nós pensamos em futuro, é exatamente o planejamento. A gente investe neste momento para que a vantagem se obtenha lá na frente. Ter uma reserva financeira para o futuro exige planejamento. Esse escritório de assessoria de investimentos em Curitiba tem 5 mil clientes e aproximadamente 15% investem em Previdência Privada. A Previdência Privada é uma estratégia de investimentos e formação de patrimônio a longo prazo que faz o dinheiro ser potencializado. A Previdência Privada é um importante instrumento de acumulo de patrimônio. Ela tem várias vantagens. Primeiro que você pode fazer aportes automáticos. Isso faz com que você não precise todos os meses despender do seu tempo para entrar no banco, fazer uma TED e depois fazer a aplicação como são em produtos convencionais fora da Previdência. Isso facilita e faz com que as pessoas investam mais. A outra vantagem é o imposto. Dependendo da tabela que você tem, se progressiva ou regressiva, em 10 anos você pode chegar em uma alíquota de 10% de imposto de renda no momento do resgate. O que não acontece nos investimentos fora da Previdência, que o mínimo que você chega, no geral, é 15% de imposto de renda. E a terceira vantagem que eu vejo na Previdência é a parte da sucessão patrimonial. Como ela é um produto que não entra no inventário, quando há o falecimento do titular, essa Previdência é uma liquidez rápida para que a família possa fazer a sucessão, dar entrada no inventário e não venha a correr, por exemplo, juros ou multa. Ou muitas vezes, como a gente vê por aí, famílias que não têm a liquidez necessária e o inventário fica enrolando, enrolando e nunca sai. A Previdência tem essa função também. A construção da segurança financeira possibilita a liberdade de escolha para realizar sonhos no futuro. A gente tem, por exemplo, vários clientes que têm filhos e aí, já no início da vida dos filhos, eles abrem uma conta para o filho, óbvio que com ele sendo os representantes, e já começam a fazer os aportes, aportes que podem ser a partir de R$ 200, para que quando o filho chegue lá na sua idade de 18, 20 anos, ele já possa utilizar esse recurso para alguma finalidade, como pagar a faculdade, fazer um intercâmbio, comprar um veículo, uma casa e assim por diante. Exemplo que para investir não tem idade, Guilherme começou cedo, quando tinha apenas 18 anos. Hoje, com 23, ele vê o tempo que tem pela frente como principal aliado. O meu objetivo no futuro é conquistar a tão sonhada liberdade financeira, que é ter uma quantidade de patrimônio considerável para fazer com que esse patrimônio em si me gere mais dinheiro ainda. É fazer o dinheiro trabalhar para mim, no caso, não eu por ele. Então, essa é a principal ideia aqui, e justamente sobreviver com os rendimentos que esse dinheiro vai me proporcionar no futuro. Quem é jovem, o que mais tem pela frente é tempo. Ainda não tem muito dinheiro, só que tempo é o principal fator. Quanto mais cedo você começa a investir, mais retorno você vai ter dos seus investimentos. A Nathalie ainda é pequena, mas eu creio que ela tem alegria de poder ver o avô investindo no futuro dela. A Nathalie ainda é pequena, mas eu creio que ela tem alegria de poder ver o avô investimento. A Nathalie ainda é pequena, mas eu creio que ela tem alegria de poder ver o avô investimento. A Nathalie ainda é pequena, mas eu creio que ela tem alegria de poder ver o avô investimento.